Música Alô! Alô, quem fala? Ô, comadre, sou a Josefa, como tu vai? Ah, é tu? Tô bem, menina. O que tu vai fazer hoje? Ah, vou ficar em casa. Passei a semana trabalhando, tenho que ver umas coisas aqui. Não, vamos comigo pra um lugar. Pra onde? Na Paulinha. Fazer o que lá? É que hoje vai ter a festa de aniversário da Rádio Canção Nova. Vai ter a missa. Missa? Ih, faz tempo que eu não vou pra missa. Mas o que é esse negócio de Canção Nova? Mulher, tu não entende mesmo de igreja, né? É, Canção Nova é uma comunidade de missionários que leva a palavra de Deus através dos meios de comunicação. Olha, eu vou passar aí e aí eu te explico. A missão Canção Nova nos meios de comunicação começou com o grande desafio que nos foi lançado pelo Papa Paulo VI, em seu pontifício documento, Evangelho inuciante, de 1975. Evangelho inuciante, evangelização contemporânea, é o documento do Papa Paulo VI. Sim? Leia-te ansiosamente esse documento e veja o que você pode fazer. Você já trabalha com jovem e com jovem é mais fácil. Dom Antônio, eu vou ler o livro, assim como o senhor pediu, e vou rezar. E lhe trago uma resposta. Sim, Padre João, Deus abençoe. Estou esperando a sua resposta. Obrigado, Dom Antônio. O trecho que Dom Antônio havia mostrado ao Padre Jonas era exatamente o artigo 44, que falava da importância de evangelizar os batizados. Ele nem imaginava que o artigo seguinte, o 45, falava sobre a evangelização pelos meios de comunicação. No nosso século tão marcado pelos más mídia, ou meios de comunicação social, o primeiro anúncio, a catequese, ou o aprofundamento da fé, não podem deixar de se servir destes meios, como já citamos antes. A igreja seria culpada diante de seu senhor, se ela não lançasse mão destes meios potentes, que a inteligência humana torna cada dia mais aperfeiçoados. É usando deles que ela proclama sobre os telhados, a mensagem que possui. Neles encontra uma versão moderna e eficaz do que se fala nas igrejas. Graças a eles, consegue falar às multidões. Para dizer que justamente esta palavra não é minha e nem de nenhum homem. Esta é a palavra da igreja, porque esta é a palavra de Deus. Quando nós a anunciamos, quando nós a proclamamos, nós o fazemos no nome do Senhor. Nós o fazemos na autoridade da igreja. A cada dia, a cada dia, a cada dia. A semente é semeada e é cultivada, e eu e você precisamos cultivar a semente da ressurreição, até que um dia a ressurreição aconteça. Quem renova a igreja é o Espírito Santo. Entretanto, o uso dos meios de comunicação social para a evangelização comporta uma exigência a ser atendida. É que a mensagem evangélica, através deles, deverá chegar sim às multidões de homens, mas com a capacidade de entrar na consciência de cada um destes homens, de se depositar nos corações de cada um deles. Em 77, surgia o convite para o início da canção nova. Naquela tarde eu viajei de Lorena para aquela luz de trem. Era uma viagem até muito confortável. Eu vim no trem de aço. E durante aquela viagem, Deus me convenceu. Naquele dia, eu precisava fazer o desafio aos jovens, quem queria deixar a sua casa, seus estudos, seus trabalhos, para virmos viver em comunidade. Era uma coisa tão absurda que eu disse para Deus. Bom, eu vou fazer o desafio, eu vou fazer o convite. Mas o senhor vai ver que ninguém vai aceitar. Porque na minha cabeça, aquilo era realmente um absurdo. Mas havia tanta insistência de Deus no tempo daquela viagem. Uma viagem rápida, meia hora. Mas Deus realmente trabalhou em mim. Naquela noite, eu fiz a primeira palestra sobre o Senhor e o de Jesus. E terminada a palestra, nós estávamos orando. E naquela hora, eu tenho que ser fiel àquilo que Deus colocou para mim. Eu me lembro que eu estava justamente nessa posição, na sala de palestras, a sala cheia de jovens, e eu lancei o desafio. quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo o seu namoro, para virmos viver em comunidade. Quem está disposto, levante a mão. Uma turma enorme levantou a mão. Ele disse, abaixa a mão. Vocês não entenderam nada. E o cara ia às tintas, explicando que era preciso deixar a casa, era preciso deixar o próprio trabalho, os próprios estudos. Se estava namorando, ia ter que deixar o namoro. E falei que nós íamos viver juntos em comunidade. E por fim, eu repeti quem está disposto. E em algum outro lugar da cidade. E aí, cara, tu está maluco? Tirando o meu som? Pô, mano, aguenta aí. Qual é a tua? O que você está procurando aí? É que estava na rua e falaram de uma rádio que tem por aqui e disseram que é maneira. É? É, canção nova. Mas que história é essa de canção nova, cara? Nunca ouvi falar nisso? Tu está doido? Ah, mano, você tem que ver. Disseram que é fera. Canção nova, ser, mil e noventa M. Tá aí, mano. Eu não falei. Então vamos ver se isso é bom mesmo. Como você acabou achando essa rádio? Me conta aí. Olha, eu estava na LAN. Aí eu abri meu e-mail e a Silvinha mandou um link dizendo que tinha essa rádio na internet. E que eles disseram essa sintonia. Aí eu ouvi lá mesmo, achei fera e está aqui. É, parece ser boa mesmo, mas eu ainda estou em dúvida. Mas e essa música? São de igreja mesmo? Mas o importante é que são fera. Essa canção nova tem rádio, internet e TV. Legal, né? Mas estava navegando e parece que eles começaram mesmo foi com a rádio. Meus filhos, minhas filhas, vamos oferecer os nossos corações e as nossas vidas para que a vontade de Deus se realize em nós. Vamos dar início ao ofertório. Do Cipriano, seja bem-vindo. Então, eu cheguei na hora certa. Eu trouxe esse gravador profissional que quero ofertar também. Um gravador de rolo que todas as vezes que eu vou usar sinto que Deus me dizer não é para você, mas para a canção nova. Se é vontade de Deus, Ele vai nos mostrar para o que Ele quer usar. Muito obrigado. Meu Deus! Tenho que passar na casa Margarida logo. Senão não vai dar tempo. Dia é noite para o aniversário da rádio. E vai ser tão bom. Oh, seu motorista, anda logo. Eu estou com pressa. Senão, eu perco a hora. Josefa vai conseguir convencer Margarida a ir com ela? E os nossos amigos, Marcos e Paulo, o que ainda vão descobrir sobre esta rádio canção nova? Não perca o próximo capítulo de 10 anos celebrando vitórias.